Fique aqui. Pegue sua rafa. É o mal dessa prisão. Deixam qualquer um entrar. Eu não gosto de animais como você tentando me matar. Parece que essa história de aposta da morte está deixando você meio paranólico, Calar. Ah, é. Eu já soube. Notícias boas chegam rápido. O herói asqueroso da imprensa. Eu pego suas fotos e uso no banheiro. Mande seus pistoleiros pararem. Eu não sei do que você está falando. O seu problema de janeiro é que você tem muito tempo ansioso. Precisa de trabalho. De quê? De trabalho. Eu vou fazer você de carteiro, entendeu? Sem vergonha. O seu trabalho é cuidar para que recebam a correspondência. Está vendo aquele gorila ali? O nome dele é Hicks. Ele já matou três homens. Sabe como? Estraçalhou os corpos com os dentes. Nunca encontraram os pedaços. O apetite dele é insaciável, janeiro. E daí, ora? Ele é o meu novo amigo por correspondência. Vou mandar uma carta para ele toda semana. Contando como estou cuidando da mãezinha doente dele. E tentando conseguir privilégios especiais para ele na prisão. E sabe qual é a parte interessante? A parte interessante é que se acontecer alguma coisa comigo e Hicks não receber a carta, ele vai ficar uma fera e virá até aqui para ver você, porque você é o carteiro. Na verdade, ele pode vir a esta pequena agência e acabar com a sua raça só com uma dentada. Então, eu acho bom cuidar da entrega pontual e rápida e esperar que nada aconteça comigo. Só isso? Só. Está vendo aquele imbecil com quem eu estava falando? Ele disse que, apesar de você ter esta aparência grotesca e muito forte, você tem cara de boneca. 合ah 27. E agora, ele até usou precisa além da minha casa lá para a minha casa. E agora, não é? garoto 20 4, 3, 2, 7 e, 20. E agora, eu acho que a minha minha espéム é demapos em Hicks não é de novo ficar lá mesmo. Tchau.